Olá amigos, paz e alegria em todos os corações, o amor e o tempo, esse é o nosso tema de hoje. Começando a falar do nosso Mestre Jesus, que deixou claro para todos nós que o maior de todos os mandamentos é o amor, quando ele estipulou que nós temos que amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. Esse é o caminho da felicidade, porém, nós não a conquistaremos de uma hora para a outra, ou seja, temos que começar aos poucos até chegar ao ápice desse sentimento que é o amor. Que tal se nós começássemos pelo mais fácil, que seria aprender a nos amar? Muitas vezes nós pensamos que nos amamos, mas nos amamos de verdade, porque o amor para conosco é nós trabalharmos sempre para a nossa reforma íntima, nossa reforma moral, nós crescemos espiritualmente. Aí sim nós conquistaremos o direito de amar ao próximo e dizer que ama o próximo. e, consequentemente, o amor a Deus que vai estar intrínseco em tudo isso. E baseado nessas informações, nós nos lembramos de um conto, de uma história, a história da Ilha dos Sentimentos, que é de um autor desconhecido. Conta-se que era uma vez uma ilha onde moravam os seguintes sentimentos, a alegria, a tristeza, a vaidade, a avareza, a sabedoria e outros tantos sentimentos. Todos os sentimentos moravam ali naquela ilha. E um dia avisaram aos moradores dessa ilha que ela ia ser inundada. O amor, apavorado, cuidou de que todos os sentimentos se salvassem. Então ele começou a sair falando, fujam todos, a ilha vai ser inundada. E todos correram. Começaram a pegar os seus barquinhos para irem ali para o morro que existia ali mais no alto, onde todo mundo estaria em segurança. Só o amor não se apressou, porque ele queria ficar mais um pouco na sua ilha. Quando ele já estava quase se afogando, que ele percebeu que a coisa era perigosa mesmo, ele correu para pedir ajuda. Aí estava passando a avareza ali no seu barquinho e ele disse, avareza, leve-me com você. E a avareza respondeu, não posso, amor. Meu barco está cheio de ouro e de prata e você não vai caber aqui. Se eu colocar você aqui, o barco vai acabar afundando. Então passava a vaidade e ele falou, vaidade, leve-me com você. E a vaidade responde, não posso, amor. Você vai sujar meu barco. Você já está todo sujo de lama aí do jeito que você está. E logo atrás vinha a tristeza. E ele pediu para a tristeza o levar. E ela disse, ah, amor, eu estou tão triste que prefiro ficar sozinha. continuar essa minha viagem só. Aí vinha passando alegria, mas a alegria estava tão alegre que nem ouviu o chamado do amor. E ele já estava um pouco desesperado, achando que ia ficar só, achando que ia perecer, e ele começou a chorar. Então, dentro de instantes ali, passou um barquinho onde estava ocupado por um velhinho. E esse velhinho falou para ele, sobe aí, amor, eu levo você. O amor ficou radiante de felicidade, que até se esqueceu de perguntar o nome do velhinho. Mas quando ele chegou no morro ali alto, no morro bem alto, ele encontrou primeiramente com a sabedoria. E aí ele perguntou, sabedoria, quem é o velhinho que me trouxe aqui? Aí a sabedoria respondeu, o tempo. O tempo, fala o amor. Mas por que só o tempo me trouxe aqui? Aí ela responde, porque só o tempo é capaz de ajudar e entender um grande amor. A resposta está aí, meus irmãos. Para alcançarmos esse ápice, nós precisamos entender realmente o que é o amor. Porque o amor, ele resume inteiramente a doutrina de Jesus. Porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos, eles são nada mais, nada menos do que os instintos elevados à altura do progresso realizado. No início do homem, que nós não sabemos nem como nós éramos, nós só tínhamos instintos. Mais avançados, mais corrompidos, passamos a ter sensações. Mais um pouco instruídos, um pouco purificados, nós passamos a ter sentimentos, que é o que nós temos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgado termo, mas esse sol interior que condensa, que reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre humanas. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus semelhantes, os seus irmãos. Portanto, meus amigos, não vamos nos desesperar se ainda não conseguimos amar como nós gostaríamos, porque isso está ligado diretamente à nossa evolução. e a evolução só se conquista com o tempo. Temos que trabalhar para isso, sim. Temos que trabalhar para conquistar o ápice das virtudes, que é o amor. Mas o importante é que estejamos conscientes de que o tempo nos ajudará a compreender, de fato, o que é o amor. Só o tempo vai fazer que a gente entenda isso. Vamos trabalhar para amar? Vamos trabalhar para evoluir e conquistar isso que Jesus falou para nós. Aprendermos a amar a nós, aprendemos a amar ao próximo e aprendemos a amar a Deus. Aí podemos dizer realmente que chegamos no ápice das virtudes que é o amor. Amigos, irmãos, paz e alegria em todos os corações. um grande abraço a todos vocês e vamos amar. Quanto mais amar, nós progredimos. Quanto mais nós nos imbuirmos desse sentimento, nós nos tornaremos melhores. Tudo de bom para vocês. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.